Eu fico muito contente em participar desses diálogos promovidos pelo Itamaraty porque é um momento muito rico para a política externa brasileira. É um momento que estão surgindo novos atores, estão surgindo novas redes de relacionamentos e de influência política no mundo inteiro. E a diplomacia brasileira tem que lidar com esse novo fato. Ela não é mais o único canal para a conformação e a execução da política externa brasileira. Mas ainda é o canal mais importante, mais qualificado para coordenar esses diversos atores e para dar uma direção à atuação do Brasil no exterior. Nesses diálogos ficou muito claro para todos que o Brasil alcançou um papel de prestígio, um papel muito importante nas principais instituições de governança global. E hoje o que falta é dar mais clareza ao projeto brasileiro, ao que o Brasil pretende fazer nesses lugares, tendo também brasileiros importantes em cargos de destaque das instituições multilaterais. E isso vai sair seguramente desse esforço de elaboração de um livro branco da diplomacia brasileira, que seguramente vai dar uma orientação mais clara, inclusive para os atores dentro do governo, que também têm, entre suas tarefas, a tarefa de executar parcelas dessa ação do Brasil na esfera global. E aí